Neste mês de setembro, no dia 21, foi celebrado em todo o país o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Diversas instituições sociais aqui de Porto Velho estiveram reunidas na edição 2019 da Caminhada Solidária. Esta família já participa do evento pela terceira vez. Todo mundo tem que apoiar, né? A família, os políticos, todos estão precisando. E para você como mãe, o cuidado, a atenção, o amor é o mesmo? É o mesmo, cada dia cresce mais. E a gente tem que botar isso para expandir cada vez mais, para que as pessoas observem a pessoa com deficiência como uma pessoa normal. A diferença é que eles têm uma deficiência, mas eles têm que ser respeitados, eles têm que ser amados, eles têm que ser cuidados pelos pais e pela sociedade. A gente precisa que a sociedade veja eles com mais atenção, com mais amor. Com mais inclusão. Com mais inclusão, que nós fazemos parte de um projeto RCP, um projeto de esporte com o professor Silvio, né? Nossos voluntários, tudo é voluntário. O voluntário é amor, né? As mães trabalham. Então isso aqui para a gente é um prazer, todo ano a gente está aqui. O presidente da APAE de Porto Velho elogiou a participação da comunidade no evento. Segundo ele, é necessário maior divulgação dos trabalhos voltados para este público. Gente, dia 21 de setembro é o dia nacional da luta da pessoa com deficiência. E uma das instituições que estão sempre atuantes aqui na nossa cidade é a APAE. E falar da APAE aqui em Porto Velho, sem falar do Antônio Carlos Bersani, é impossível. Bersani, o público compareceu, o evento está bonito, é isso mesmo. Tem que abraçar a causa e falar ainda mais sobre esse público é importante, não é? Pois é, André. A APAE está aqui participando desse dia da luta da pessoa com deficiência, juntamente com as outras entidades, aclamando o povo que viesse, o povo compareceu. E hoje nós estamos numa tarde muito linda, muito boa mesmo. E nossos alunos estão aqui prontos para fazer a nossa caminhada desse dia da luta em prol da pessoa com deficiência. De acordo com esta educadora física, incentivar os portadores de deficiência com a prática de hábitos saudáveis auxilia na coordenação motora e evolução cognitiva de cada indivíduo. Fazer atividade física para eles, além da condição de problemas mentais, muitos mentais físicos, e muitos deles ficam muito tempo em casa. Então, além de ir para a escola, fazer uma atividade física é importante para o desenvolvimento deles. Uma das coisas que a gente vê mais no desenvolvimento dos alunos com deficiências, é exatamente isso, através da atividade física. Eles conseguem repetir, eles visualizam a gente, repetem, e vai ajudar no sistema cardiorrespiratório, cardiovascular, motor, o cognitivo também, que ele vai ajudar, vai aumentar a autoestima dele, e ajuda no sedentarismo, na perda de peso também. Para a professora, a prefeitura da cidade deveria investir em novos espaços públicos, maiores e adaptados para os deficientes. Nós temos muitos problemas em escolas, principalmente, tanto na rede municipal, quanto na rede estadual. Ainda não está totalmente adaptada. Começa dentro das escolas, onde a gente recebe, de início, o aluno, e indo para a rua a gente verifica. Aqui no Espaço Estrativo a gente verifica que tem alguns espaços, que tem as rampinhas, mas aí falta tanto a população aprender isso também, a não estacionar o carro na rampa, a não botar carrinhos de venda de alguma coisa nas calçadas, onde tem acesso às cadeirantes, porque também não é só os cadeirantes, é as pessoas que precisam de muletas, é as pessoas que têm a deficiência, mas não usam nenhum tipo de muleta, nem cadeira, nem andador. Elas andam com dificuldade, mas a gente precisa ter um nível na calçada. Isso a gente não tem. A gente vai no centro da cidade e a gente não vê isso. Olha, se depender da animação da galera que participou do evento, a edição da caminhada 2020 promete.